Olha aí pessoal, eu nunca vi um negócio desse aqui no centro não, sem brincadeira nenhuma, olha aqui ó, eu tô aqui na calçada da Esporte Magia, eu não ia nem descer, eu só vou descer porque lá na loja tá entrando água já, olha aí, frente da Esporte Magia aqui ó, lá na... Na passo a passo já entrou água, olha aí, olha lá na passo a passo, olha aí, eu nunca vi um negócio desse não, sinceramente, tá entrando água já dentro da loja O avião já deve estar cheio d'água, porque o meu motorou malha é mais alto Aqui ó Ó, na loja da gente, cheio d'água Ó Tá entendendo